A comissão especial que analisa o projeto de implantação do orçamento impositivo aprovou o relatório apresentado pela vereadora Celita da Silva, relatora da matéria, que opinou pela aprovação da proposição. Além da parlamentar, participaram da reunião os demais vereadores integrantes da comissão, Wanderley Araújo e Manuel Badic, além do secretário municipal de gestão e modernização administrativa, Marco Antônio Mascarenhas, e dos servidores da assessoria técnica do Poder Legislativo. Era o momento de nós mudarmos a tramitação de algumas funções dos vereadores aqui na cidade de Santa Maria. Então passamos, a partir de agora, um marco histórico, o antes dessa lei e o após. E com certeza, valorizando o trabalho de cada mandato, certamente todos nós estaremos de um outro lado, dialogando com a comunidade e buscando o que realmente as comunidades precisam. E de acordo com a lei, nós podemos apoiar, ajudar e estar oferecendo emendas, apoio a todos e todas. Nós chegamos ao final desse processo numa primeira etapa. Ainda tem muito para percorrer, porque como é uma novidade e muitas alterações ainda deveremos ter que organizar, tanto na lei orgânica como no funcionamento interno da casa, o que vai atingir até as próprias comissões permanentes da casa, especificamente no caso da nossa COF, que deveremos propor um aumento de membros de 5 para 7, Por quê? Porque a COF é a comissão talvez mais importante, será a comissão mais importante dentro deste processo, que a partir de agora é uma realidade, que são então as emendas impositivas dentro do município de Santa Maria. O principal objetivo do projeto é regulamentar no regimento interno da Câmara de Vereadores a atualização da lei orgânica do município, prevendo emendas individuais de parlamentares ao orçamento, com caráter impositivo ao Poder Executivo. O orçamento impositivo torna obrigatória a execução de emendas parlamentares de até 1,2% da receita corrente líquida do município, sendo que metade desse valor deve ser aplicado em ações e serviços públicos na área da saúde. As emendas têm que estar em compatibilidade com o Plano Plurianual, o PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentares, LDO. Em relação a esse trabalho, a gente tem que só parabenizar pelo trabalho, porque, obviamente, as alterações que estão ali colocadas, elas refletem um perfil técnico, e tudo aquilo que é necessário para que essas emendas, na verdade, elas passam a valer e possam, de fato, se solidificarem no ponto de vista da nossa cidade. Então, assim, esse trabalho nós acompanhamos juntamente com a comissão, entendemos que o trabalho foi muito bem feito, um trabalho técnico da comissão, e agora, assim, daqui para frente você começa um novo trabalho, com o objetivo de estabelecer uma relação também com o Poder Executivo, de forma a poder fazer com que essas emendas, então, elas possam acontecer na prática. O projeto de lei que propõe a alteração deve ser comunicado ao plenário nas próximas sessões. Depois, ele vai ser analisado em primeira discussão e votado em segunda discussão pelos parlamentares. Mais informações sobre a matéria e o relatório final, você pode obter no site da Câmara, www.câmara-sm.rs.gov.br. Legenda Adriana Zanotto